Bom, e depois de uma verdadeira busca, movimentação para um lado, marcação de WhatsApp para o outro, é em frente ao Detran, vai para frente ao supermercado, muda de avenida, até que os manifestantes conseguiram, mesmo que dispersadamente, expressar a sua indignação com os decretos através de uma carriada. Muitos se dispersaram e nesse momento que já finalizava o dia e alcançado o objetivo da manifestação, a polícia militar reuniu com eles e entraram em um acordo. Vou falar agora com alguns deles que estão aqui do meu lado. O momento foi alcançado, as pessoas viram a demanda de vocês. Qual o sentimento agora? Sentimento assim, não tem nem explicação, né? Porque nós queremos voltar a trabalhar, porque queremos sustentar nossa família, porque daqui a um dia não iremos ter mais dinheiro para sustentar nossa família, nossos filhos. Daqui a um dia, nossos filhos vão morrer de fome, não do vírus. Peguinha, o objetivo, ele, de certa forma, foi alcançado. Ou seja, as pessoas viram, alguns concordaram, outros ficaram ao contrário. Mas essa luta, ela vai parar ou vão lutar até conseguir abrir as suas portas? Não, Divina, essa aqui é a nossa primeira luta. A gente não está brigando com o governo, não estamos brigando com o prefeito, nós queremos só trabalhar. Queremos abrir nossas lojas, chamar nossos funcionários que estão em casa sem receber. Daqui 15 dias, 20 dias, eles não têm o que comer. E isso é muito ruim para a nossa sociedade, para a nossa família. Eu que tenho filhos, filhos na faculdade, preciso trabalhar, preciso de renda para sobreviver. Como eu digo, eu vendo o almoço para comprar a janta. Então, se eu ficar 15 dias, 10 dias parada, eu não vou sobreviver a essa pandemia que tanto fala por aí. Igor Cortes, tem condição do empresário aguentar mais um pouco, como o governo pediu, vai ficar mais 10 dias, mais 15 dias, até dia 1º? Não tem uma data, alguma coisa definitiva e nada garante que esse decreto, que extinga agora sábado, volte a funcionar de novo. Como é que fica nesse cenário de dúvida? Divino, na realidade é o seguinte, em primeiro lugar, nós estamos numa situação difícil desde março. Em março, baixaram-se muito as vendas, o consumo baixou muito. Então, nós tivemos já o primeiro fechamento, nós tivemos outros momentos que só tendíamos delivery, sendo do comércio. E assim, vendemos no delivery, sim, mas é muito risório em relação ao que vendíamos. E assim, infelizmente, infelizmente, quando eu estou falando aqui, não estou falando em relação município-estado. Mas, no geral, o poder público escolheu um vilão. Um vilão sendo comerciante, sendo empresário. Infelizmente, o vilão não é esse, o vilão é o vírus. Só que, ao mesmo tempo, nós temos duas situações. Uma é correr do vírus para nós não sermos infectados, ninguém quer ninguém morto, ninguém quer ninguém contraindo isso. Só que nós temos um problema que ele pode se agravar por dois, três anos, que é a nossa crise econômica. Então, nós sabemos até quando nós podemos suportar. Então, esse é o medo nosso. O medo não é que ninguém está abrindo mão de ganhos futuros. Não, nós estamos, é o quê? É trabalhando hoje com prejuízos. Nós estamos querendo amenizar nossos prejuízos para que nós não demitimos, para que nós possamos continuar com os nossos negócios, empregando e produzindo para a nossa cidade e para o nosso país. Está certo. Matheus, vocês apresentaram uma documentação, algumas pessoas estão assinando, uma documentação que dá sugestão de como vocês querem trabalhar, querem obedecer as normas sanitárias com relação à higiene. Desse jeito, dá para coexistir, dá para voltar à atividade com essas normas, com esse jeito novo de trabalhar, com álcool em gel, com máscara, com água sanitária. É possível oferecer um atendimento bom para o cliente assim? É possível e nós temos a certeza que não é culpa do comerciante que nós estamos sofrendo essa crise. Nós temos que entender que não podemos escolher um bandido. Os comerciantes não são bandidos. Os comerciantes estão aqui em prol do Estado, em prol da sociedade, para trabalhar com as medidas e trazer segurança, tanto para quem precisa de uma renda para viver, quanto para quem está lá no hospital e que precisa que esse colapso não chegue a um Estado insustentável. Então nós precisamos que a população entenda. O comerciante está aqui para trabalhar junto, não para ser isolado. Nós estamos aqui para trabalhar, para sustentar o policial, para sustentar o enfermeiro. O salário dessas pessoas são dependentes de impostos. Impostos que os comerciantes geram, impostos que as pessoas de bem que estão tentando aqui trabalhar geram para sustentar policiais, geram para sustentar os enfermeiros, geram para sustentar os prefeitos que não diminuíram seus salários. E nós estamos aqui sem trabalhar, nós não temos renda, não tem auxílio empresarial. Nós não recebemos nem 600 reais, nós não temos dinheiro para pagar energia e água. Se caso fecharmos, nós não temos condições de não sustentarmos. Então o nosso apelo divino é para que as pessoas entendam. Nós não somos vilões, nós somos os primeiros a querer trabalhar com essas medidas, as medidas que vão ajudar a população a ter um pouco de sustento. É isso que nós clamamos. Muito bem, então fica esse primeiro registro das manifestações em prol do comércio aberto, com algumas imagens, com tudo aquilo que aconteceu na cidade. Um corre para lá, corre para o outro. E agora nós vamos ouvir a fala do Coronel Valdeone, que é o comandante do 2º BPM de Araguaína, que falou com a nossa equipe sobre esse momento junto com os manifestantes. Comandante, como foi o diálogo com a população que estava manifestando aqui nas abelhas de Araguaína e conseguiu agora, em contato com a PM, entrar em um acordo com isso? Exatamente. A gente verificou o início da manifestação, fizemos a intervenção, conversamos com os comerciantes que estavam aqui. Eles entenderam a posição da polícia militar, da inviabilidade e da ilegalidade de um ato dessa natureza. demonstraram assim a sua causa e vão procurar outro meio, um meio mais politizado, um meio mais legal de estar se manifestando. E a polícia militar dos Tocantins aqui na região de Araguaína se coloca à disposição de todos, no sentido de estar cumprindo os decretos, tanto do município quanto do estado, e que juntos venceremos essa causa, isso vai passar e sairemos mais fortes.